A presidência, nos temos para primeiro do artigo 102 de evento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater com a presidência do mesmo Tribunal de Contas do Estado, levantamento apresentado pela Corte de Contas Mineira, o qual apontou que mais de 100 mil servidores do Estado acumulam cargos públicos com indícios de ilegalidade. E-mail da senhora Graciela Elisa Dias, secretária de Gabinete da Defensoria Pública, justificando a ausência da defensora pública geral nesta data em razão de compromissos institucionais. E-mail do senhor José Carlos Fernandes Júnior, promotor de justiça, também justificando a ausência nesta audiência pública. E também ofício do senhor secretário de Estado e Fazenda, José Afonso Bicari Beltrão da Silva, também justificando a sua ausência por compromissos já anteriormente agendados. Passa a primeira fase da ordem do dia, que é o cumprimento da discussão e votação de proposições da comissão. com a ACI UBAR, pelos seus 90 anos de existência, buscando desenvolvimento do comércio e indústria do município de UBAR. Autor, deputado de Seu Ribeiro, em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria, deputado Agostinho Patrôs Filho, deputado que subscreve, requer a vossa aliança, no termo do artigo 100 do Regimento Interno, a realização de audiência pública para debater o aumento dos preços combustíveis. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente. Sim, deputado Sargento Rodrigues. Aproveitar que estamos aqui pela terceira fase do dia ainda, nós estamos ali com as tabelas, deputado Arnaldo Silva, inclusive vou pedir a todos os membros que possam assinar conjunto, as tabelas de salários dos procuradores e promotores, no mês de dezembro, a gente tem ali salários que variam de 80 até 100 mil reais em valores líquidos dos membros integrantes do Ministério Público, sejam promotores e procuradores. Há duas colunas que falam, eu pediria só uma das planilhas, por favor. Há duas colunas aqui que não são identificadas. Há duas colunas aqui que falam em indenizações e outras remunerações retroativas barra temporárias. E são valores que, por exemplo, outras remunerações retroativas temporárias. Vou pegar aqui do Procurador-Geral de Justiça, o doutor Antônio Sérgio Toné. 39.488, um salário líquido com as indenizações de 105.956 reais. E aqui segue a relação, salários de 98, 97, 95, 94, 90, 88, 87. São salários que trazem dois tipos de indenizações. As planilhas aqui, todas estão sendo, até aqui, a gente identifica uma parte. Remuneração do cargo efetivo, gratificação natalina, abono permanência. Aí vem o total de rendimentos e depois vem contribuição previdenciária, os descontos, imposto de renda, total de descontos. Aí vem rendimentos líquidos. Mas aí depois vem indenizações. Então tem duas colunas aqui que até agora a gente não entendeu. Já que nós vamos tratar aqui de um tema afeto à duplicidade, triplicidade e até uma denúncia do jornal Tempo que havia uma servidora da área da saúde com 10 contra-cheques, acho que nós precisamos ter coragem para enfrentar outras distorções salariais que acontecem nos poderes e órgãos do Estado. Então, eu estou pedindo para que o Procurador-Geral de Justiça informe à Assembleia que ele venha discriminar qual a origem dessas duas colunas aí, para que ele possa fazer o detalhamento e informar a Comissão de Administração Pública desde dezembro, quando foi detectado esses salários, até agora, até a presente data. Porque não dá para entender. Eu percebo um salário bruto de R$ 25.322, o que representa 75% do salário do deputado federal. Essa amarração é constitucional e os nossos salários estão publicados na internet. O deputado estadual, quando ele não tem nenhum grande desconto, como acontece no meu caso, ele recebe R$ 16 mil líquidos. Mas para chegar a receber R$ 105 mil, há uma distância. Por mais que o Procurador receba os R$ 90,25 do salário do ministro do STF, que seria da ordem de R$ 30.471, algo em torno disso, para chegar a R$ 90 mil, tem uma distância enorme. Então, seria muito bom, seria de bom alvitre, que a sociedade, que o conjunto da sociedade conhecesse esses dados de forma mais detalhada. Porque eu, que sou advogado, sou membro da Comissão de Administração Pública, sou presidente da Comissão de Segurança Pública, nesse momento, inclusive, estou fazendo uma pós em gestão pública, eu não estou entendendo esses números. Eu estou aqui meio perplexo com esses dados. O promotor vai ganhar R$ 90 mil, R$ 80 mil. Ah, mas no mês tal, ganhou R$ 50,00, ganhou R$ 60,00. Então, eu quero saber por que essa variação. Então, eu queria, presidente, apresentar o requerimento. A doutora Michele, nossa consultora, está ali já rascunhando. Eu gostaria, me presta aí a tabela, até para que eu possa fazer o verbo... Não, eu vou te entregar agora. Com o seguinte teor, os deputados que subscrevem, requerem a Vossa Excelência... Deputado Arnaldo, deputado João Magalhães. Olha aqui, tem outra surpresa aqui, da Folha de Inativos, de dezembro de 2017. O procurador de Justiça, inativo, Natan Antônio Brandão, recebeu líquido, a Folha de Dezembro do ano passado, R$ 182.961,00. Maria Solange Ferreira de Moraes, procuradora de Justiça, também aposentada, R$ 182.000,00. Júlio Costa... Alte... Fleder, Alte Fleder da Silva, R$ 155.000,00. Hernani Geraldo de Araújo, promotor de Justiça, aposentado, R$ 154.000,00. Doni Juliana Paluncas, promotora de Entrança Especial, R$ 151.000,00. Então, são valores que, aos olhos, rapidamente, e para que a gente não cometa nenhum tipo de erro, eu gostaria que, considerando os valores estratoféricos desses demonstrativos, e eu gostaria de contar com o apoio de todos os pares, que é o deputado João Leite, o deputado João Magalhães, o deputado Arnaldo Silva, para que a gente pudesse estabelecer o requerimento, apenas um pedido de formação, é apenas um simples pedido de formação, até porque a gente não possa fazer uma crítica mais contundente e não cometer nenhuma injustiça, com suas excelências, promotores e procuradores de justiça. Então, o requerimento que nós aqui redigimos, e eu peço à doutora Michelle que assim subscreva, os deputados que subscrevem requerem, a vossa excelência, nos termos regimentais, que sejam solicitadas informações ao procurador-geral de justiça, para que esclareça, de forma pormenorizada, as quantias dos contra-cheques, dos valores percebidos por integrantes, os inústres, promotores de justiça e procuradores de justiça, referente ao mês de dezembro de 2017, até a presente data, considerando valores aqui que não são detalhados para o conjunto da população, das colunas onde trata os valores referentes a indenizações, para que o procurador-geral de justiça específico, essas indenizações são oriundas de quê? Qual foi o amparo legal? Qual foi a lei que determinou o pagamento dessas indenizações? Na coluna indenizações, fazendo detalhamento e esclarecendo. Também da coluna outras remunerações retroativas barras temporárias, onde nós temos valores aqui, chegando a salários da ordem de 105, 98, 97, para os servidores ativos de dezembro de 2017, e para servidores inativos do Ministério Público Estadual, salários de 182 mil, 182, 155, 154, 151, 150, 148, 147, 146, 127, 106, 106, 102. Portanto, que nos esclareça, de forma pormenorizada, o recebimento desses salários, que, ao nosso ver, extrapola aquilo que está previsto na Constituição da República, especialmente aqueles que estão ali mais, eu diria, clareados no artigo 37 da Constituição da República e no artigo 24 da Constituição do Estado. E aí, com base no artigo 73 da Constituição do Estado, bem como do Regimento Interno. Apenas esse pedido de informação, para que nós não venhamos cometer aqui um erro em relação aos salários de suas excelências, os promotores e procuradores. Aqui na Assembleia, nós só temos a única forma de salário. O salário do deputado estadual é da ordem de 25, 322, alguns aqui percebem auxílio-moradia, outros não. Ponto. Mas se encerra aí. Não há mais outro tipo de remuneração ou qualquer outro ganho salarial de deputado estadual aqui em Minas Gerais. Portanto, em hipótese alguma, os salários de deputados passam da ordem de 29 mil, isso acrescentando o auxílio-moradia. Isso nos valores brutos. E aqui os valores são realmente alarmantes. Então, esse é o requerimento, presidente, e conto com o apoiamento, não só com o apoiamento em termos de autoria, mas também da aprovação de vossas excelências. Senhor presidente. Sim, eu vou acelerar essa palavra. Vai encaminhar? Eu quero só encaminhar e fazer também aqui, quero acompanhar e faço questão de assinar o requerimento, se for possível, sergente Rodrigues, porque, mais uma vez, eu me deparo aqui na Assembleia com uma questão que nos deixa mais do que perplexos. Nós temos aqui, eu já tenho falado há muito tempo aqui, que os órgãos de controle, e aí me refiro também ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, há uma forma de tratamento, quando a gente enxerga aqui, principalmente quando diz respeito ao Estado, a relação com o governo, em um formato totalmente diferente do que é aplicado para os pequenos municípios. Tenho pena dos pequenos prefeitos, dos prefeitos de pequenos municípios, eu tenho pena do que acontece nas pequenas cidades, principalmente diante de um promotor de justiça. Eu que acompanhei ao longo dos 15 anos como advogado, militante junto com os municípios, o que acontece hoje com o promotor de justiça junto aos pequenos municípios é de arrepiar. Mas, quando a gente chega aqui, a gente começa a ver essas questões. Eu quero só lembrar, Sargento Rodrigues, que eu acompanhei de perto, por exemplo, o Ministério Público de Minas Gerais houve uma determinação na época, através do CAOP, para a questão de questionar em todas as comarcas o 13º dos agentes políticos. Inclusive, deputado João Leite, fazendo uma interpretação que veio só da cabeça do Ministério Público, que na Constituição não tem isso, que havia uma distinção entre agentes políticos temporários, que eram os mandatários, e agentes políticos definitivos, porque eles próprios, membros do Ministério Público, são agentes políticos, percebem subsídios. Mas, para tirá-los do questionamento, é dizer, eu posso ganhar 13º, mas secretário municipal, prefeito, vereador, deputado e assim por diante, não, esse não pode ganhar 13º. E isso foi uma discussão, a ação civil pública pipocou no Estado inteiro, e a ação civil pública imputando ao agente político um ato de improbidade, improbidade por ele estar recebendo o que a Constituição garante a ele. É isso que a gente vem assistindo, ao longo de muito tempo, dessa atitude do Ministério Público em Minas Gerais. Mas não para por aí, só foi parar porque chegou um ADPF, junto ao Supremo Tribunal, da qual eu fiz questão e acompanhei isso como advogado, que a própria Procuradoria da República manifestou no sentido de que era correto o pagamento, o percebimento do 13º. Então, aqui está claro o seguinte, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso que nós estamos assistindo a todo momento aqui. E é muito bom, isso vem num momento muito importante, porque nós vamos ter uma audiência pública aqui na quinta-feira, que nós queremos discutir aqui, é justamente os excessos, o desmando, a falta de controle e a falta de respeito à legalidade de alguns membros isoladamente do Ministério Público Estadual aqui em Minas Gerais. Então está passando a hora de a gente cobrar, é isso mesmo, cobrar o que eles cobram todos os dias. Todos os dias. Transparência, retidão, cumprimento à legalidade, cumprimento ao teto, porque senão nós vamos verificar esses absurdos aí. 90 mil reais, mais de 100 mil reais. E cadê o questionamento? Vai ver se os servidores do Ministério Público estão lá muito satisfeitos com o tratamento, com as reposições, com a questão que está sendo feita da parte administrativa. Nós assistimos aqui mais uma, que nos chamou muita atenção, chegar aqui por parte da Procuradoria, a extinção de cargos efetivos e a criação de vários cargos comissionados. Mas se um prefeito do interior fazer isso? Se o prefeito mandar extinguir 800 cargos no município e criar 800 cargos comissionados? Se não vem a ação civil pública no outro dia, dizendo que o cargo não se adequa, não corresponde à natureza da comissão, de cargos de confiança, que não está dentro dos requisitos constitucionais. Então, está na hora de a gente fazer esse enfrentamento aqui. E eu faço questão de assinar esse requerimento junto com a V. Exª. E parabéns pela iniciativa. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, que aprovam a permanência como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.405, de 2015. Requer ser realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública com a finalidade de reivindicar solução rápida quanto à ausência de prestação de serviços pelo SAMU, bem como existência de ambulâncias sancionadas em partes de prefeituras sem a devida utilização. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a primeira fase da ordem do Diga, compreende a audiência pública. Debater, com a presença de membros do Tribunal de Contas do Estado, levantamento apresentado pela Corte de Contas Mineira, o qual apontou que mais de 100 mil servidores do Estado acumulam cargos públicos com indícios de ilegalidade. Requerimento 11.839, de 2018. Autor e deputado Sargento Rodrigues. Cadê a nominata? Convido a tomar assento à mesa o Sr. Henrique Crei Sorge, Superintendente do Controlo Externo, e Pedro Henrique Magalhães Azevedo, assessor da presidência, representando o Conselheiro Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Do Sr. Silas Valadão, fundador e membro do Patriotas. Gabriel Vieira Figueiredo Sapucaia, conselheiro e advogado do Movimento Vem Pra Rua Minas, representando Raquel Castilho, coordenadora. Foram convidados o excelentíssimo secretário Silvestre Miranda Magalhães Júnior e José Afonso Bicalho Deltrão da Silva. Não enviaram representante, como também doutora Cristiane Neves Procopio Malá, defensora pública geral do Estado de Minas Gerais. E também o Sr. José Carlos Fernandes Júnior, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público. Passo a palavra ao excelentíssimo Sr. Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento, que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Presidente, agradeço a Vossa Excelência, inclusive por ter acolhido imediatamente o nosso requerimento. Assim que ele for aprovado, Vossa Excelência marcou a audiência pública. Eu queria aqui agradecer a presença do deputado João Leite, deputado Arnaldo Silva, e agradecer a presença aqui dos representantes do Tribunal de Contas. O doutor Henrique e o doutor Pedro Henrique, não é isso mesmo? pela presença, porque essa audiência pública ficaria capenga-se à presença do Tribunal de Contas. Por outro lado, eu queria aqui dizer da minha tristeza pela ausência da Defensoria Pública e do Ministério Público, um tema tão importante para os mineiros, que é essa lista apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado, quando trouxe inicialmente uma informação que 96 mil servidores estariam recebendo de forma, de alguma forma irregular. Vamos tratar o tema assim de forma mais, eu diria mais suave nesse primeiro momento. Agora, presidente, nós não temos aqui a presença do secretário Euverso Miranda de Magalhães. O requerimento que nós aportamos aqui na comissão, ele tem o seguinte terror. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater com a presença de membros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, levantamento apresentado pela Corte de Contas Mineira que apontou que cerca de quase 100 mil servidores do Estado acumulam cargos públicos com indícios de ilegalidade. O documento, além de constatar a existência de 184 pessoas já falecidas que permanecem recebendo pelo Estado e que há funcionários que acumulam dois, seis e até dez cargos diferentes, demonstra que o prejuízo mensal aos cofres públicos seria da ordem de 480 milhões de reais. Bom, se esse prejuízo realmente for constatado e a nossa preocupação foi no sentido, Arnaldo, de entender, olha, em cinco meses nós teríamos mais uma folha do Estado, mais uma folha de todo o Poder Executivo se essa economia, se realmente houver essa duplicidade e esse pagamento de forma ilegal. Se é disso que os atos do Poder Executivo sujeitam-se aos controles externos a cargo da Assembleia e nos termos do artigo 73, inciso 2, artigo 74, paráfro 1, inciso 1, artigo 76, inciso 5, todos da Constituição do Estado, pode ser realizado com auxílio do Tribunal de Contas a quem compete apreciar para o fim de registro, alegado de atos de admissão de pessoal e a qualquer título. Mas considerando que o senhor Euvescio Magalhães aparece como uma das pessoas que estão listadas nessa imensa lista de recebimentos de forma com suspeita de irregularidade. O secretário Euvescio Magalhães hoje talvez não esteja muito preocupado com a folha de pagamento e nem com o fim do parcelamento dos salários já com o servidor do executivo referente ao pagamento do mês de abril recebeu a primeira parcela agora no dia 18 dia 18 de maio. Então Euvescio Magalhães não está preocupado que apenas de jetons apenas de jetons ele recebe cerca de quarenta e tantos mil reais da Codemig da CEMIG da Codengi ou seja há um recebimento há um recebimento que a gente não entende de que forma esse secretário conseguiu receber tanto dinheiro quando o Estado passa por situação financeira difícil. então a nossa preocupação é também que o senhor Afonso Bicalho também da mesma forma recebe em torno de setenta mil reais engorda seus contra-cheques com o poupou dos jetons da CEMIG da Codemig da Prodengi assim como outros secretários pudessem estar aqui preocupados os dois secretários planejamento e gestão e fazenda deveriam estar aqui conosco mas infelizmente deputado João Magalhães o que a gente tem assistido nesse governo é um total desrespeito para com a Assembleia hoje mais cedo deputado João Leite comanda polícia militar não mandou sequer um representante para debater o aumento da criminalidade da violência denunciada pelos vereadores e vice-prefeito da cidade de presidente Bernardes a que ponto nós estamos chegando a que ponto nós estamos chegando a Assembleia deputado João Magalhães ela não pode ser apenas homologatória dos atos do poder executivo nós vamos fazer essa turma vir aqui em que seja convocada porque o assunto é muito grave o assunto é tão grave que o presidente da comissão quando leu o requerimento falou olha esse assunto é sério esse assunto precisa ser debatido pela comissão temática que é essa comissão e aqui eu encerro as minhas considerações deputado João Magalhães porque talvez nesse momento os dois representantes aqui da assessoria da presidência do tribunal de contas o conselheiro Cláudio Couto Terrão que inclusive esteve em outra audiência para tratar pessoalmente o caso da Codendi deputado João Leite o conselheiro Couto Terrão esteve presente e teve aqui uma participação efetiva seria de bom vitre que a gente pudesse esclarecer e aqui eu já deixaria ao doutor Henrique ao doutor Pedro Henrique algumas questões que pudessem ser aqui já clareadas para todos nós a primeira questão é o seguinte como que chegou nessa lista de 96 mil nomes qual foi a forma que se encontrou essa lista segundo quais são os mecanismos que o tribunal de contas tem para detectar que realmente essas pessoas estão recebendo de forma duplicada triplicada ou até ver dez vezes como é um caso um citado exemplo aqui no jornal o tempo dessa lista de 96 mil nomes já se avançou em termos de triagem de filtragem dessa lista se já avançou se isso já aconteceu como que está a situação hoje nós sabemos que o próprio governador Fernando Pimentel como é uma postura muito não republicana dele ele a primeira coisa que ele fez foi utilizar esse artifício utilizar esse artifício para prorrogar mais ainda o pagamento dos servidores a gente percebe a maldade do governo olha você não prorroga a data de pagamento porque o TCE anunciou que havia indício de irregularidade por quê? porque servidor público o próprio nome já diz ele está distrito aos ditames do artigo 37 da Constituição da República que é a lei máxima da administração pública e aí deputado Arnaldo nós que conhecemos esse assunto vossa excelência que inclusive é especializada em direito público nós sabemos que o governador toma uma decisão atabalhoada aos olhos de muitos mas não foi atabalhoada o atraso do pagamento ali ali foi proposital para ele fazer outros arranjos em relação às dívidas do próprio Tesouro do Estado ele queria era tempo para tapar outros buracos e aí acabou penalizando mais uma vez os servidores públicos do Estado que é que foi um ato de covardia o governador para tomar aquela decisão primeiro ele deveria ter instaurado o devido processo legal ele deveria ter feito a sindicância interna ouvido o Ministério Público aliás o Tribunal de Contas buscadas informações necessárias a partir daí a partir daí com base nas informações com base nessas informações e as tomadas de providência é que ele poderia mais tarde constatando após um procedimento administrativo é que ele poderia suspender mas não a maldade deputado João Leite é a todo momento deste governo então eu queria então eu queria ouvir primeiro e aí eu indago o deputado Arnaldo Silva deputado João Leite se gostaria de fazer alguma consideração neste início com a palavra o deputado João Leite Sr. Presidente rapidamente saudar os nossos representantes do Tribunal de Contas e parabenizá-los pelo trabalho feito e que lamentavelmente nós temos a oportunidade agora de ouvi-los mas a gente vê uma máquina de propaganda esse governo ele gastou dinheiro investiu só em propaganda 100 milhões por ano e uma máquina de propaganda querendo massacrar aqueles que estão trabalhando e fiscalizando o Tribunal de Contas tem esse papel fundamental então a minha palavra é de para parabenizar os nossos técnicos do Tribunal de Contas são os guardiões mesmo do erário eles estão fazendo bem e na verdade até um um voto contra essa propaganda e essa maneira de tentativa sempre de desmoralizar aqueles que levantam qualquer coisa não é contra o governo mas fazendo o seu trabalho os técnicos fizeram o trabalho um trabalho belíssimo e a resposta que a gente ouve é que 99% da análise está errada eles adoram um flash desse de propaganda eles amam os sofistas desde a Grécia antiga adoram um sofisma uma propagandazinha para tentar desmoralizar o outro mas o que eu vejo é o Tribunal de Contas e seus técnicos saírem mais fortalecidos dessa situação e aqui como parlamentar queria reconhecer esse papel importante de fiscalização de acompanhamento de auditagem de compliance nas contas do Estado de Minas Gerais parabéns então e nós queremos rechaçar toda essa propaganda que tenta desmerecer figuras tão importantes que representam a população acompanhando os gastos do Estado nós já tínhamos detectado isso só de ver eles tomaram bomba em gestão esse governo detesta gestão e está comprovado pela análise eu não vejo como que esse governo vai poder terminar porque eles não cumprem absolutamente nada nós estamos vivendo aqui na Assembleia Legislativa e vamos apurar e a Assembleia tem que julgar crime de responsabilidade desse governo esse governo cometeu crime de responsabilidade e a Assembleia Legislativa que julga este crime então a presença do Tribunal de Contas aqui dos seus técnicos é fundamental para que a gente tenha mais ainda motivos e com o cuidado técnico que o Tribunal tem para mostrarmos efetivamente a propaganda não consegue apagar o equívoco deste governo agradecemos ao deputado João Leite a presença também regista e convida para tomar assento à mesa o senhor Cláudio Costa Pereira coordenador do movimento Brasil Livre e damos a tomar assento à mesa a presença passa a palavra ao doutor Henrique superintendente do contor externo do Tribunal de Contas desse estado que também representa o presidente da corte o doutor Cláudio Couto Terrão o senhor tem a palavra por gentileza boa tarde deputado o senhor me permite vou fazer apenas uma introdução em nome do presidente Cláudio Couto Terrão em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite que foi formulado ao Tribunal de Contas e dizer que não apenas é uma honra mas é um dever do Tribunal de Contas estar presente nessa audiência uma vez que a função de controle externo por nós exercida é compartilhada de forma cooperativa e colaborativa com essa casa legislativa nos dois anos da gestão do presidente Cláudio Terrão que se iniciou em 2017 duas funções tem sido foco de atuação do Tribunal de Contas e essas funções são justamente a educação e a transparência é com base na transparência que o Tribunal de Contas tomou uma série de ações desde o ano passado tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo uma dessas ações foi a divulgação do novo portal da transparência do Tribunal de Contas seguida pela divulgação do portal de dados abertos que foi que nada mais é do que a divulgação dos dados que nos são informados pelos municípios em formato aberto não proprietário para que possa ser lido por máquinas e para fins de outros estudos outro produto que se insere nessa linha da transparência é justamente o cadastro de agentes públicos do Estado de Minas Gerais chamado CAP-MG que encontra previsão normativa desde 2015 numa instrução que foi aprovada pelo colegiado pleno do Tribunal de Contas o CAP-MG o cadastro dos agentes públicos é um sistema na verdade é uma forma de demonstração de dados que muito nos orgulha como servidores e principalmente como cidadãos do Estado trata-se de uma ferramenta que favorece o controle social e que de certa forma aprimora a gestão dos recursos públicos ela propicia um melhor olhar um olhar mais amplo da administração pública sobre os seus próprios servidores sabemos da dificuldade como disse o deputado Arnaldo que os municípios menores enfrentam principalmente em que diz respeito a gestão de pessoas daí surge o CAP-MG justamente para auxiliar nessa forma de gerir o pessoal portanto de forma bem breve o Tribunal de Contas vem a essa audiência pública para apresentar e para responder de forma técnica todos os questionamentos que porventura existam acerca do nosso cadastro de agentes públicos que volto a frisar muito nos orgulha e trata-se de um produto que traz extremos benefícios para a administração pública com isso deputado se o senhor me permite eu passo eu passo a palavra para o superintendente de controle externo para ele já responder aos questionamentos que nos foram formulados perfeitamente a presidência passa a palavra ao senhor Pedro Henrique Henrique ele é o Pedro eu sou o Henrique então deixar trocar aqui os nomes aqui na lista trocamos a ordem o senhor deu a palavra nesse momento eu já passo então a explicação dos questionamentos apresentados pelo senhor deputado sargento Rodrigues acerca de como a lista foi constituída quais os mecanismos que o tribunal utilizou para chegar a essa lista e o que já foi feito para filtrar e aperfeiçoar essa lista bem o KPMG que foi apresentado aqui pelo Pedro é o Cadastro de Agentes Públicos do Estado dos Municípios de Minas Gerais e ele foi constituído a partir de informações encaminhadas por todos os órgãos e entidades estaduais e municipais então é um na verdade um repositório esses dados são dados relativos a folha de pagamento tanto dos municípios quanto do Estado é um repositório da folha de pagamento desses órgãos estaduais e municipais a partir dos dados que foram obtidos com a constituição do KPMG o tribunal optou por fazer dois trabalhos em um primeiro momento um primeiro verificar duas ações de fiscalização a primeira apurar a ocorrência de acumulações ilícitas de cargos públicos seja pela impossibilidade de cumprimento da carga horária quando a carga horária de dois ou mais cargos de dois cargos é muito alta inviabiliza o seu cumprimento seja pela existência de cargos inacumuláveis no Estado e nos municípios vinculados ao mesmo CPF então o que o tribunal fez foi pegou os dados trabalhou os dados recebidos do município e do Estado cruzou esses dados para verificar se havia servidores mortos na folha de pagamento de qualquer um desses entes que estavam recebendo algum tipo de benefício ou se havia servidores que estavam vinculados a mais de um ente e possuíam dois ou mais vínculos com os municípios ou Estado de Minas Gerais a partir disso foram criadas duas malhas eletrônicas de fiscalização que é uma forma mais moderna de exercer atividade de controle a gente não precisa de ir ao município pegar a folha de pagamento entrar no sistema do município para verificar a gente recebe esses dados num sistema que centraliza essas informações nós criamos essas duas malhas eletrônicas que contam lá com um registro mensal de mais ou menos 1,6 milhão de CPFs 1 milhão e 600 mil de CPFs e a partir do cruzamento dessas informações nós pudemos verificar inicialmente que 184 pessoas nos municípios que constam no cadastro de óbitos a que a gente tem acesso estavam recebendo algum tipo de remuneração e pudemos perceber também que diversos servidores estavam acumulando dois ou mais cargos de forma aparentemente ilícita o tribunal tratou desde o princípio porque essa é uma das etapas do trabalho da malha eletrônica todos esses dados como indícios de irregularidade indícios de acumulação ilícita por que indícios porque os dados todos os dados a lista que foi gerada pelo tribunal ela foi gerada a partir das informações prestadas pelo estado e pelos municípios então é comum nesse tipo de trabalho que exista erro no envio das informações erro no preenchimento de alguma informação que pode acarretar um número às vezes muito grande de irregularidades mas que existe uma etapa natural do trabalho que é encaminhar para o gestor responsável pela informação os resultados que foram obtidos para que ele averigue internamente e esclareça para o tribunal eventuais erros que tenham acontecido como que a gente procedeu nesse caso o tribunal como o Pedro falou ele está desde 2015 colhendo essas informações junto aos municípios aos órgãos e entidades municipais e estaduais foi feita uma instituição normativa conferindo prazo até fevereiro de 2016 para o envio dessas informações nem todos os órgãos conseguiram cumprir esse prazo esse prazo foi elastecido algumas vezes e a situação é que a gente chegou em julho de 2017 já no mandato lá do tribunal na presidência do conselheiro Cláudio Couto Terrão é que apenas quatro órgãos estaduais estavam encaminhando as informações que eram obrigatórias o tribunal de justiça o tribunal de justiça militar a Codemig e o próprio tribunal de contas nós fizemos então um trabalho o tribunal fez um trabalho junto aos órgãos estaduais para receber essas informações já que os municípios vinham já encaminhando essas informações e foi concedido prazo a folha do executivo da administração direta estadual das autarquias e das fundações ela é centralizada na secretaria de fazenda então ficou sob a responsabilidade da secretaria de fazenda encaminhar os dados de todas as secretarias todos os órgãos da administração direta das autarquias e das fundações inicialmente foi conferido um prazo até 30 de setembro do ano passado para eles fazerem esse envio eles não conseguiram esse prazo foi prorrogado depois para 16 de outubro para 30 de novembro e na data que foi definida para ser lançado o cadastro que foi 24 de abril de 2018 diversos órgãos vinculados à secretaria de fazenda não tinham encaminhado as informações da sua folha de pagamento para se ter uma ideia a FAPEMIG e a Loteria Mineira não tinham feito nenhuma remessa e órgãos mais órgãos bastante relevantes na estrutura do estado que são a secretaria de educação a secretaria de saúde e a FAPEMIG também não tinham encaminhado todas as informações que a gente precisava para fazer o trabalho para se ter uma ideia a secretaria de saúde só tinha mandado a remessa de um mês de janeiro de 2015 e isso justifica o fato de a lista ser de janeiro de 2015 a lista considera a situação em janeiro de 2015 porque o estado só havia entregue as informações até essa data as informações mais completas em relação então como nós chegamos aos 96 mil nomes nós chegamos aos 96 mil nomes por meio do cruzamento de informações prestadas pelo estado pelos órgãos estaduais e pelos municípios quais são os mecanismos que o TCE utiliza para detectar o recebimento duplicado a gente tem acesso a folha de pagamento de todos esses órgãos já que eles enviam essas informações para a gente a partir disso por meio da malha eletrônica a gente cruza as informações e consegue os CPFs que constam em mais de uma mais de uma entidade estão vinculados a mais de uma entidade essa lista de 102 uma coisa importante para ser relatada aqui é que no momento em que a gente gerou essa lista de 102 mil nomes dos quais 96 mil possuem vínculo com o estado nós verificamos que houve alguns problemas no preenchimento de dados pelo estado o que isso quer dizer nós é o próprio é o próprio órgão que encaminha a informação que informa para o tribunal se aquele órgão se aquele servidor ocupa um cargo que pode ser acumulado com o outro ou não por quê? nós temos lá na base 1 milhão e 600 mil CPFs nós temos lá a gente tem cargos com todas as denominações possíveis já que cada município tem a sua legislação cria os cargos com os nomes que quer e mesmo dentro do estado nós temos cargos de nome mais genérico que eu cito aqui por exemplo analista de saúde na verdade analista é analista de atenção à saúde que ele engloba cargos desde médico a cargos de profissionais de saúde engloba cargos que eu tenho aqui de comunicação social de gestor de obras públicas então o tribunal não tem como pelo nome do cargo saber se esse cargo é acumulável ou não lembrando que como já foi ressaltado só é acumulável segundo norma constitucional do artigo 37 os cargos de professor de professor dois cargos de professor dois cargos de profissional da saúde ou um cargo de técnico com o de professor a malha que o tribunal rodou considera todas as informações só que em muitos casos esses cargos o órgão que encaminha a informação não informou para o tribunal que esse ou aquele cargo é acumulável que esse ou aquele cargo se enquadra na exceção constitucional e por isso essa situação pode não ter ficado esclarecida diante disso quais são as medidas que estão sendo adotadas o governador constituiu uma comissão constituída por membros da CGE da Secretaria de Fazenda da CEPLAG e da AGE e essa comissão está responsável por verificar a lista dos 96 mil nomes essa comissão já teve no tribunal foi feita uma reunião e nós já definimos um plano de ação para que a gente possa verificar a procedência ou não desses nomes o que nós vamos fazer é o Estado depois de saber que pode ter encaminhado algumas informações com erro para o tribunal eles estão revendo isso lá e vão reencaminhar as informações com os dados corretos para que aí sim a gente possa trazer um resultado mais limpo esse resultado que foi apresentado é um resultado apresentado com base nas informações que foram encaminhadas uma última pergunta pode ficar à vontade como é que tinha sido a filtragem e a triagem da lista a gente tem um problema no Estado que é o envio da informação o Estado ainda não completou o envio de todas as informações por isso nós precisamos de trabalhar com a lista de 2015 o objetivo do tribunal não é trabalhar com a lista de 2015 é trabalhar com uma lista de dezembro de 2017 que aí nós teremos casos de fato atuais para serem investigados para isso a gente precisa que o Estado complemente complete o envio das informações e em relação aos municípios como a gente já tinha essas informações nós já pegamos as situações consideradas gravíssimas e já comunicamos aos gestores e estamos tendo um resultado muito positivo dessa comunicação nós pegamos 40 casos nos municípios de pessoas que acumulam mais de 4 cargos e desses 40 casos nós obtivemos respostas de vários municípios não obtivemos de todos mas nós já confirmamos 26 casos de fato os próprios prefeitos gestores dos municípios confirmaram que há o acúmulo de todos esses cargos e já adotaram providências seja solicitar que o servidor opte por um ou dois dos cargos seja instaurar sindicância processo administrativo para investigar então nós já tivemos essa resposta dos municípios no caso do Estado nós não tivemos ainda a oportunidade de fazer isso porque por exemplo a Secretaria de Educação que tem um contingente muito grande de servidores ainda não encaminhou as informações completas de 2017 um outro trabalho que foi feito em relação aos mortos foi feito só em relação aos municípios também porque não temos os dados do Estado do Estado completo em 2017 foram apurados esses 184 casos sendo que desses 184 casos nós temos 112 que já foram confirmados e está sendo adotada a medida para suspender o pagamento porque foi verificado que a pessoa está falecida embora recebendo Pedro só um minuto e é isso Henrique esses dois me confundi Henrique Clem e Songe é isso sou eu e esse sobrenome dele também eu vou te falar aparecendo o nome daquele desembargador está aparecendo o Cupidóvis até aprender a falar isso Cupidóvis que demorou Henrique você disse que havia 184 óbitos confirmados que estavam recebendo o pagamento na lista inicial 184 foi a lista apresentada pelo Tribunal o que já foi confirmado são 112 112 então já estão confirmados sim dos municípios do Estado a gente ainda não rodou a malha com os dados do Estado porque o Estado ainda não completou o envio das remessas então a gente está aguardando então o Estado não completou por exemplo a Secretaria de Educação por exemplo o senhor sabe quantos servidores tem na Secretaria? não sei exatamente o número eu sei que na nossa na malha de 2015 com os dados de 2015 89 mil servidores da Secretaria de Educação foram apontados com um indício de acumulação ilícita mas isso precisa de ser confirmado porque a Secretaria de Educação é um órgão que tem muito professor pode ser que sejam professores mas que o Estado não indicou na hora de encaminhar a informação que eram professores e que poderiam acumular cargos então da lista inicialmente de 96 mil em que o Tribunal apontou indícios de irregularidade no recebimento desses salários se há alguma falha essa falha veio com as informações do próprio Executivo seria isso? esses 96 mil são todos do Executivo? esses 96 mil são todos do Executivo todos do Executivo sim na hora de encaminhar a informação para o governador Executivo Estadual? Estadual é o acúmulo de cargo talvez um estadual com um municipal ou dois estaduais três estaduais ou um estadual três municipais então eles têm um dos vínculos 96 mil pessoas têm pelo menos um dos vínculos com o Estado então essa possibilidade aqui na matéria de ter aqui caso confirmado essa da ordem de uma economia de 480 milhões caso confirmado ela é real? então isso depende do trabalho que a gente está fazendo agora junto com a Comissão do Estado porque nós verificamos que de fato houve houve muito erro no envio de informação pelo Estado como houve esse erro esses erros na hora de classificar o cargo como acumulável ou não gerou de fato um número maior de casos de acumulação do que o que é real tem casos ali em que a acumulação é lícita mas como o Estado não informou isso na hora de enviar e isso é muito claro na hora que ele envia a informação tem um campo em que ele deve informar se o cargo é de professor ou de profissional da saúde para aí sim a gente tirar ele da lista de acumulação ilícita só que o Estado não informou adequadamente essa informação e é nisso que a gente está trabalhando agora com a Secretaria de Fazenda com a Comissão para que eles corrijam essa informação e a gente consiga ter um resultado real e o senhor sabe nos esclarecer quanto tempo levaria aproximadamente alguma coisa para a gente ter essas informações bem bem esclarecidas bem reais nós estamos trabalhando lá com a data de 31 de maio mas como são muitas informações que o Estado precisaria de corrigir eu não sei se isso vai ser possível mas a data que a gente está trabalhando com todos os órgãos para que eles regularizem essas informações é 31 de maio porque a partir dessa data o tribunal vai por meio de um sistema eletrônico que ele criou comunicar a todos os gestores estaduais e municipais sobre o que foi encontrado para que eles tomem as providências avaliem esclareçam e tomem as providências que entender cabíveis deputado Arnaldo Silva só uma dúvida esse cruzamento de dados ele está permitindo fazer a identificação quando há o acúmulo embevido mesmo sendo de entes diferentes estado e município municípios diferentes sim tem casos de só dentro do estado tem do estado com município tem entre tem dentro de um mesmo município tem entre vários municípios a gente cruzou todos os cpfs da base por isso deu esse valor significativo é um trabalho assim no estado de Minas Gerais é inédito nunca foi cruzada uma base dessa envergadura com todas as informações municipais a CGE aqui faz trabalhos assim mas com limitação de informação dos municípios ele está conseguindo identificar também tanto a questão de cargo emprego e função cargo emprego função até contratos administrativos temporários que também são considerados funções públicas estão dentro deputado só para esclarecer o próprio sistema ele já faz a exclusão dos casos de acumulação lícita ou seja os casos que o Henrique trouxe são os casos constitucionais profissão regulamentada da saúde professores o próprio sistema já fez essa depuração quando da primeira malha nós temos os casos como o próprio Henrique disse de erros e temos também porventura pode ser que haja provavelmente haverá os casos de irregularidades nos casos de irregularidade o movimento inicial após a comunicação do tribunal está na alçada do gestor a ele competirá tomar essa providência e comunicar ao tribunal caso ele não adote as providências aí o controle externo tem todo o ferramental para agir a partir da questão a presidência vai solicitar aos representantes do tribunal que assim que esses trabalhos se findarem e tiver consolidado esses dados o número de servidores e for comunicado isso formalmente ao poder executivo que também se comunique aqui é a comissão de administração pública da assembleia porque isso é importante até para que a gente não provoque uma nova audiência pública e necessite porque a sociedade que é quem nos paga ela precisa estar atenta a isso ela precisa saber eu tenho certeza que a sociedade que vai gostar de saber que por que que tem gente no ministério público recebendo 180 mil tenho certeza que a sociedade vai querer saber porque que um aposentado um promotor um procurador recebeu 182 mil reais no mês de dezembro de 2017 porque a assembleia está escancarada para o acesso público e nós ainda temos algumas elites do serviço público que persistem quem sabe a nossa rádio Itatiaia vai repercutir o requerimento onde a gente deputado João Leite solicita esclarecimento ao MP de salários pagos no mês de dezembro de 2017 da hora de 182 mil reais pagos a integrantes do ministério público eu queria ver a imprensa mineira combativa Estado de Minas o tempo hoje em dia portal G1 hoje em dia Folha Estadão para repercutir a aprovação do requerimento onde a gente pede esclarecimento ao procurador geral de justiça que nos informe porque que inativos do MP receberam salários de 182 mil reais em dezembro de 2017 e alguns ativos receberam salários de 105 mil reais em duas colunas dessas planilhas aqui deputado João Leite elas precisam ser esclarecidas e vou aproveitar também foi uma falha nossa aqui aproveitar também e pedir a nossa doutora Michelle aqui já também que elabore requerimento requerimento ao Tribunal de Contas do Estado solicitando também que faça que exerça uma fiscalização e uma fiscalização e eu gostaria até de pegar que é a Constituição do Estado para a gente usar aqui o termo mais adequado desses valores a Corte de Contas trata-se a questão pessoal do pessoal também seria muito importante que ela se debruçasse sobre esses salários que aqui foram colocados através desse requerimento porque aqui no artigo 73 segue relação aqui até o 76 deputado Arnaldo o artigo 73 é bom que os nossos representantes da sociedade civil os verdadeiros movimentos sociais são o que hoje esses são os verdadeiros movimentos sociais que vão passar a palavra patriotas MBL movimento Brasil Livre esses movimentos vem para a rua esses são os verdadeiros movimentos sociais porque esses não são aqueles que tem carteirinha que recebem dinheiro de de alguma empresa que estão ligadas a alguma forma a recebimento de dinheiro público esse não esses são os verdadeiros movimentos sociais os legítimos esses todos são custeados com o próprio bolso dos seus integrantes e colaboradores porque esses outros movimentos que a gente se encontra ali ligados principalmente a ala esquerdo pata do país esses sim são verdadeiros sanguessugas do dinheiro do contribuinte o artigo 73 da Constituição do Estado diz o seguinte a sociedade tem direito a governo honesto obediente a lei e eficaz esse é o capítulo do artigo 73 e aqui no no parágrafo no parágrafo primeiro inciso dois controle externo a carga da Assembleia com auxílio do Tribunal de Contas então a fiscalização e o controle de que trata o artigo inclusive aqui o artigo 74 trata aqui da legalidade legitimidade economicidade razoabilidade e ato gerador de receita determinante de despesa ou do que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação então a série de dispositivos aqui nos artigos 73 74 75 e 76 da Constituição do Estado que o Tribunal de Contas poderia nos esclarecer o Tribunal de Contas tem condições de fazer esse esclarecimento para nós aqui também na Assembleia mas de antemão nós vamos pedir que o Tribunal de Contas possa também nos auxiliar nessa questão a presidência passa a palavra nesse momento eu acho que as explicações iniciais aqui já nos ajudaram bastante mas vamos ver que aqueles que nós convidamos se querem acrescentar alguma coisa Silas Valadão fundador e membro do Patriotas por gentileza o senhor tem a palavra muito obrigado eu estou impressionado em saber que o governo esse governo que se diz competente não consegue fazer uma listagem correta com dados confiáveis dos funcionários públicos que tem acúmulo de cargos eu acho absurdo porque hoje as pessoas elas tem esse aparelho aqui esse celular e com muita facilidade você consegue marcar uma opçãozinha se você quer ou se você não quer como é que pode um governo que tem uma capacidade que tem pessoas que tem técnicos qualificados para trabalhar para servir a sociedade não conseguirem fazer um cadastro correto dos funcionários que tem cargos acumulados é triste e lamentável eu não acredito eu não acredito que o governo não tenha feito isso que não seja capaz de fazer esses relatórios de maneira correta agora eu lamento muito por isso estar acontecendo no estado de Minas Gerais eu lamento muito de termos funcionários públicos com cargos acumulados e com salários de 180 mil reais eu lamento muito porque uma pessoa que hoje trabalha na iniciativa privada tem um salário de 900 ou mil reais e disso eles tem que pagar água, luz, telefone IPTU IPVA e uma série de impostos absurdos uma taxa absurda hoje nós estamos pagando 50% de impostos e nós tivemos recentemente uma gasolina que está chegando a 5 reais nós estamos deixando de comer para comprar gasolina para ir trabalhar e para continuar sustentando um estado que utiliza do nosso dinheiro para dar esse tipo de mordomia para dar esse tipo de privilégio de salários abusivos salários altíssimos o Brasil não consegue crescer com isso nós fazendo os cálculos essa quantidade de servidores com cargos acumulados deram prejuízo de quase 6 bilhões por ano isso é dinheiro suficiente para melhorar a nossa segurança no estado é dinheiro suficiente para melhorar a saúde do estado é dinheiro suficiente para ampliar o metrô de Belo Horizonte que o pessoal do PT já há mais de 10 anos diz que vai fazer que vai arrumar mas não arruma nunca nós temos um anel rodoviário que não se duplica e temos acidentes frequentemente o dinheiro que está sendo utilizado desta forma é crime contra os mineiros e nós não podemos admitir que isso continue os movimentos sociais o Patriotas o Vem Pra Rua o NBL nós estamos na rua temos lutado há anos para melhorar as coisas desse país é absurdo nós precisamos mudar eu quero chamar a população de Belo Horizonte a população de Minas a se importar com o que acontece no país e no estado de Minas Gerais nós estamos sendo roubados nós não podemos ter um governo que quando precisa de dinheiro para colocar no bolso dos amigos tira aumenta os impostos aumenta os impostos e tira do nosso bolso como é que nós vamos continuar dessa forma como é que está a cidade nós andamos nos shoppings hoje em dia e vemos que os shoppings estão com lojas fechadas existem placas de aluga-se em toda a cidade de Belo Horizonte e de Minas Gerais não há dinheiro suficiente e o governo tem escravizado a população através dos impostos o presidente Michel Temer ontem se reuniu para negociar uma forma de baixar os impostos uma maneira de tirar um pouco dos impostos federais municipais e estaduais eu quero saber se o governador Fernando Pimentel vai entrar num acordo para baixar os impostos do combustível que ele mesmo subiu várias vezes nós temos o combustível mais caro do Brasil nós não conseguimos mais sustentar um estado tão caro que se diz um estado competente mas é um estado mentiroso omisso eu não acredito mais uma vez que seja possível que um estado que gasta tanto dinheiro não consiga minimamente construir uma lista de funcionários públicos para qualificá-los e saber se eles podem ou não acumular cargo isso é prova de incompetência absoluta eu quero desabafar e desabafo e tenho desabafado já há tantos anos e agradeço até a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública e acredito que eu como cidadão tenho a obrigação de fiscalizar de participar agradeço o João Leite o sargento Rodrigues que tem se empenhado tanto nos últimos anos e tanto tem sofrido para manter o estado de Minas um estado governável para manter as coisas andando um estado que funcione eu espero muito espero muito que nessas próximas eleições mineiros vocês mineiros elejam pessoas do bem pessoas que não mentem nós estamos cansados de mentiras estamos cansados de ser enganados nós temos aqui o Patriotas hoje trouxe faixas pedindo impeachment de Pimentel e eu acho muito bem feito é isso que deve ser feito porque um governo incompetente não merece continuar governando o nosso estado os mineiros eu sinto muito por muitos mineiros que elegeram esse governo sinto muito inclusive por funcionários públicos que estão com seus salários atrasados e mesmo assim eu acho que hoje se arrependeram de ter eleito esse governo que tanto mal tem feito quanto mal tanto mal continua fazendo de maneira tão descarada ao povo de Minas Gerais quero agradecer a oportunidade aqui Sargento Rodrigues João Leite e espero realmente que nós começamos a mudar o Brasil mudar o estado de Minas elegendo pessoas melhores quero agradecer ao Júlio também que está aqui com a gente do Patriotas e que tanto tem trabalhado e eu acompanho o trabalho dele muitas vezes nós frequentamos a Assembleia à Câmara Municipal às ruas e somos de fato movimentos sociais legítimos porque não temos um centavo de dinheiro de ninguém de partido nem do estado nem de maneira nenhuma nós muitas vezes tiramos dinheiro do nosso bolso nem mortadela nós tiramos dinheiro do nosso bolso para pagar as manifestações que fazemos para divulgar as ações que fazemos para estar aqui presentes nós deixamos a nossa empresa deixamos os nossos negócios deixamos o nosso trabalho para participar aqui para defender os mineiros para defender a política porque o rumo que nós estávamos indo é aquele que se tornou hoje a Venezuela e graças a Deus que tem trabalhado para livrar o nosso país e graças a oração de muitos cristãos de muitos evangélicos de muitos católicos de pessoas que creem em Deus e que decidiram orar e às vezes dobrar o joelho pedindo pelo estado de Minas Gerais pedindo pelo Brasil para que o Brasil não se tornasse uma ditadura comunista obrigado obrigado e peço mais uma vez continuemos trabalhando e não vamos permitir que o estado de Minas e que o Brasil continuem no retrocesso vamos para a frente e vamos para a direita obrigado agradecemos ao Silas Valadão fundador e membro do grupo Pateotas a presidência passa a palavra ao Gabriel Vieira Figueiredo Sapucaia conselheiro e advogado do movimento vem para a rua representando Raquel Castilho coordenadora o senhor tem a palavra muito boa tarde a Assembleia Legislativa me sinto aqui na condição de membro da sociedade civil do pagador de impostos que tem interesse nesse tipo de situação e saber para onde está indo o dinheiro desses tributos eu queria inicialmente então agradecer a Assembleia agradecer a essa comissão pelos convites por essa oportunidade de estar aqui participando da discussão agradecer e parabenizar ao TCE pelo trabalho hercúleo em um estado com 853 municípios realizar esse trabalho primoroso inédito de entregar mais de 100 mil cargos com indício de irregularidade 96 mil só no âmbito do estado de Minas Gerais e lamentar lamentar a ausência do estado de Minas Gerais aqui hoje nós estamos falando de mais de 96 mil servidores 480 milhões de reais por mês e o estado não manda representante para essa casa o estado não manda representante para essa audiência o deputado sargento falou do descaso do executivo desrespeito com a assembleia mas o desrespeito com a assembleia é o desrespeito com o povo mineiro essa é a casa do povo essa é a casa mais sujeita a pressão popular essa é a casa mais aberta para a pressão popular e nós chegamos aqui hoje e o governo do estado não está presente se quer manda um representante se sua lista está correta se eles dizem que a lista do tribunal não corresponde à realidade por que eles não mandaram um representante aqui para defender essa lista a lista deles é um absurdo é um descaso com o contribuinte é um absoluto descaso com o pagador de impostos eu particularmente prefiro a expressão pagador de impostos porque eu não contribuo eu sou forçado a pagar sob pena de sofrer diversos atos então é um absurdo o estado não está aqui hoje uma falta de respeito com o pagador de impostos uma falta de respeito com o povo mineiro salta aos olhos neste caso um prejuízo um prejuízo aos cofres públicos e um prejuízo aos serviços públicos porque diversos desses funcionários provavelmente não trabalham recebem mas não trabalham quer dizer nós estamos falando tanto hoje em corrupção e aqui nós temos um exemplo de má gestão mais um gargalo por onde vai o dinheiro público a corrupção e a má gestão matam matam nas filas dos hospitais matam nas estradas matam na falta de segurança e nesse contexto nós temos um levantamento desse do TCE o estado não comparece e nós ficamos aqui mais uma vez sem as devidas explicações as quais nós aguardamos o encerramento do levantamento e em nome da sociedade civil organizada quer dizer que nós da sociedade não estamos dispostos a pagar mais essa conta alguém vai ter que se responsabilizar por isso quando depurado o cadastro quando feito a feita a verificação efetiva do que pode ter sido equívoco pela ausência dos cargos pela ausência da nomeação da nomenclatura do cargo nós vamos acompanhar em todos os órgãos seja no Tribunal de Contas nessa casa no Judiciário porque o povo mineiro exige esse dinheiro de volta aos cofres públicos nós não conseguimos mais continuar pagando imposto para seguir no gargalo da corrupção e no gargalo da má gestão os políticos mineiros aqueles que tomam conta do dinheiro público mineiro eles precisam entender que nós estamos num novo tempo a democracia mudou a democracia mudou e nós não aceitamos mais pagar um valor absurdo de imposto recebendo serviços públicos de péssima qualidade num sistema em que mais de 96 mil funcionários apontados como irregularidade 480 milhões de reais por mês nós não aceitamos para finalizar citar dois versos de caões que me parece representar bem esse novo momento que nós estamos vivendo cessa tudo que essa musa antiga canta que um valor mais alto se levanta o valor mais alto se levanta hoje e vem se levantando ao longo do tempo de uma sociedade civil organizada que participa dos atos que influencia na vida pública que não aceita mais esse tipo de situação que não aceita mais ver o seu dinheiro e pelo ralo da corrupção e pelo ralo da má gestão de nossa parte fica o compromisso de cobrar e de acompanhar a definição dessa situação e cobrar e acompanhar o ressarcimento aos cofres públicos muito obrigado agradecemos ao doutor Gabriel Vieira Figueiredo Sapucaia conselheiro e advogado do movimento Vem Pra Rua presidência convida para fazê-los a palavra o senhor Leonardo Vitor de Oliveira coordenador de comunicação do movimento Brasil Livre senhor tem a palavra boa tarde a todos eu quero começar agradecendo ao nobre deputado sargento Rodrigues pelo convite por estar sempre convidando os movimentos legítimos de rua quero agradecer a presença de cada um dos senhores que estão aqui hoje presente por essa luta sei que muitos lá fora não se interessam por política somos um pedacinho da sociedade que faz muito barulho e que representamos realmente o povo no quesito da imoralidade política quero cumprimentar aqui os meus amigos companheiros de rua aqui nós que vamos sempre a luta no estado de Minas Gerais para colocar essa quadrilha na cadeia para poder juntar realmente o povo e cobrar de fato o lugar que eles merecem estar acho que todos aqui falaram muito bem das dívidas falaram muito bem dos acúmulos de cargos 480 milhões 6 milhões né é num ano aqui né 6 bilhões né é tanto é que a gente confunde o número de tão irresponsável que esse governo é de tão irresponsável e imoral que esse governo é mas uma coisa que também vem chamando muita atenção e o sargento Rodrigues falou uma coisa é a questão do ministério público estar silenciando nesse momento onde alguns ativos receberam 105 mil e os inativos 182 mil eu pergunto cadê o ministério público do estado de minas gerais e cadê a imprensa mineira eu como jornalista pergunto cadê a imprensa mineira para cobrar do governador Fernando Pimentel e do ministério público do ministério público estadual onde está a imprensa neste momento e eu quero questionar a imprensa porque conheço bem bem como funciona por dentro da imprensa sabemos que é despejado pelo governo estadual valores enormes para a imprensa tanto a super notícia que está aqui hoje Itatiaia e algumas outras imprensas e muitas das vezes a notícia é dada de maneira bem pequenininha e a gente sabe que a culpa muitas das vezes não são dos jornalistas mas sim da direção ali desses grandes veículos eu vou mudar um pouquinho porque se eu for falar dos mesmos números daquilo que a gente está falando o tempo todo aqui eu vou estar só repetindo mas nós precisamos de fato fazer alguma coisa contra essa imprensa que vem manipulando as pessoas contra essa imprensa que vem fazendo essa barbaridade no estado de Minas Gerais fechando os olhos enquanto o governador Fernando Pimentel vem fazendo a sua ruaça nos mais de 800 municípios do estado enquanto o governador Fernando Pimentel deixa os municípios todos à mercê das suas dívidas nós estamos falando da capital mineira nós estamos falando aqui de Belo Horizonte ainda falta menos ainda mas nós estamos esquecendo dos municípios ao redor do estado de Minas Gerais que está faltando remédio na prateleira porque o senhor governador inflou a folha de pagamento entre outras coisas mais que a gente não sabe e quem está pagando são os municípios pequenos João Leite nós temos que lembrar de fato quem que é o governador Fernando Pimentel e essa quadrilha do PT essa quadrilha que se instalou no estado de Minas Gerais que vem destruindo a segurança pública do estado de Minas Gerais que vem destruindo a saúde que vem dando condecorando milicianos e terroristas do MST em ouro preto dando medalha a Silvio Neto um dos maiores invasores que não é Silvio Neto e que inclusive nesta casa tinha alguns funcionários que foram mandados embora e Silvio Neto está por aqui ainda acredito que é no gabinete de um dos deputados aqui do Rogério Correia então nós estamos inflamados o estado de Minas Gerais está inflamado de terroristas de canalhas de marginais do PT e nós precisamos fazer alguma coisa agora nós temos um outro problema nós estamos num estado que nós estamos sem opção de um lado nós temos o PT e do outro nós temos a sombra de Aécio Neves de um lado nós temos o Pimentel do outro lado nós estamos vendo aí Azeredo com seu mandato de prisão onde é que vai parar o estado de Minas Gerais são poucos os deputados honrados como esses aqui e a casa hoje está vazia porque a maioria está fazendo sua militância está buscando voto para fora mas nós temos que unir nossas forças as forças dos movimentos com esses deputados que ainda querem e que querem ter um comprometimento com o povo mineiro eu encerro a minha fala aqui pedindo aos nobres amigos aqui companheiros aqui de movimentos aí de rua que nós venhamos aí batalhar porque nós não podemos silenciar com o Ministério Público não podemos nos acovardar porque isso aqui tem que ser esclarecido é 105 mil reais para os ativos e 180 mil reais para os inativos e nós precisamos fazer alguma coisa de fato está chegando as eleições e quem que nós vamos colocar com a rédea do estado quem nós vamos colocar para nos governar nós precisamos de fato orientar a população mineira porque se dependermos dessa imprensa comprada o estado de Minas Gerais vai ter que decretar falência e não demora eu quero agradecer a oportunidade que o deputado João Leite o deputado Sargento Rodrigues e dizer que o movimento Brasil Livre é o que vocês precisarem para a gente estar divulgando esse material pelas redes sociais nós somos uma das maiores páginas junto com os nossos amigos aqui do Brasil todo e nós vamos fazer isso com excelência pelo povo mineiro e pela moralidade muito obrigado agradecemos o Leonardo Vitor representando aqui o MBL como coordenador do movimento Brasil Livre eu pediria novamente a construção do estado porque seria muito bom porque seria muito bom que os nossos movimentos conhecessem bem esse dispositivo da construção eu falo isso sempre aqui na comissão na verdade os deputados estaduais eu costumo dizer isso muito aqui dentro da assembleia tanto eu como deputado João Leite nós temos um perfil de deputado regimentalista que gostam do processo nos ativos de audiência pública de CPI de comissão especial do debate nós não somos aquele tipo de deputado que gosta muito de uma secretaria para liberar obra e a secretaria de atual governo por exemplo eu nunca botei o pé nem o deputado João Leite botamos o pé na cidade administrativa nesses três anos e meio do desgoverno do PT até porque dá nojo eu já disse que assim que a eleição passar não vão ter que lavar lá com criolina para desinfetar lá o tanto de rato que eles colocaram em cima lá na cidade administrativa mas eu chamo a atenção que pelo menos o artigo 73 da construção do estado depois caso vocês queiram eu vou providenciar um exemplar da construção para os movimentos porque ele é muito importante o dispositivo vocês fazerem a leitura atenta e para poder exercer o papel de vocês além da construção da república além dos direitos fundamentais no artigo 5º o exercício da cidadania da livre manifestação do direito de reunião de tudo aquilo que é cláusula pétrea a construção mineira que inclusive o relator dela é o deputado Bonifácio Mourão cujo seu assessor foi o uau cujo seu assessor eu professor Mourão nós o convidamos para sentar aqui a mesa conosco Deus é sempre muito bondoso comigo professor eu nem imaginava que vossa excelência ali se encontrava quando eu aqui declinei o nome de vossa excelência deputado Bonifácio Mourão foi relator da constituinte mineira em 89 cuja assessoria o brilhante e competente o mais preparado o professor Antônio Augusto Júnior Anastasia o artigo 73 eu falo isso aqui exatamente para o Silas Valadão para o Gabriel Vieira para o Cláudio para o Leonardo vocês devem ficar prestando bastante atenção nesse dispositivo porque ele interessa muito a vocês no dia a dia o o Gabriel vai poder é é sincronizar né a gente que é advogado a gente sabe que você tem que se encaixar outras leis uma com a outra e ele pode fazer um detalhamento o artigo 73 da Constituição diz o seguinte a sociedade tem direito a governo honesto obediente a lei e eficaz esse é o caput que deveria nortear porque o constituinte mineiro ele lembrou do artigo 37 da Constituição da República que é todo toda a estrutura da administração pública que está ali dentro do artigo 37 e ele vem o seguinte para primeiro os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidades de administração indireta se sujeitarão a inciso primeiro controle interno exercido de forma integrada pelo próprio poder e cada unidade envolvida cada poder exerce o seu controle interno e a nós aqui por exemplo temos a controladoria o judiciário tem que ter o MP tem que ter o Tribunal de Contas 2. Controle externo à carga da Assembleia com o auxílio Tribunal de Contas 3. Controle direto pelo cidadão e associações representativas da comunidade mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgãos de qualquer poder e entidade de administração indireta então é um dispositivo muito importante parágrafo segundo é direito da sociedade manter-se correto oportunamente informada de fato de ato fato ou omissão imputáveis a órgão agente político servidor público ou empregado público de que tenham resultado ou possam resultar preciso primeiro ofensa moralidade administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos coletivo ou difuso 2. Prestação de serviço público insuficiente tardio ou inexistente 3. Propaganda enganosa do poder público 4. Inexecução ou execução ou tardia ou execução insuficiente ou tardia de plano programa ou projeto de governo e de programas e projetos priorizados em audiências públicas regionais 5. Ofensa direito individual ou coletivo consagrado à Constituição então o artigo 73 capítulo até o inciso 5º ele é como se fosse um 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 eu diria um caminho para o cidadão mineiro poder peticionar poder exigir poder esclarecer exigir eu estava falando com o deputado João Leite é há pouco tempo atrás lá na fundação João Pieiro onde eu frequento lá a escola de governo é fazendo uma pós-graduação em gestão e administração pública nos foi dado um texto um texto muito interessante onde a autora do texto fazia uma fazia ali uma um artigo um artigo crítico onde trazia a palavra é a contability e ela falava que no Brasil a gente não tinha encontrado professor Mourão uma tradução para essa palavra do inglês para o brasileiro por quê? porque a contability no conceito lá da Europa lá nos Estados Unidos no Canadá é algo que está intrinsecamente ligado a cultura que é o pertencimento da coisa pública que é aquela aquela noção de cidadania e de exercer isso no cotidiano ou seja ainda falta ao brasileiro esse tipo de coisa quando a gente vê diversos escândalos e como se achasse que não fosse conosco como se a praça não fosse nossa como se a rua não fosse de todos nós como se o telefone público não fosse nosso como jogar papel no lixo fosse uma coisa comum e que não causasse e que não deveria causar estranheza então esse conceito ela vem narrando no seu artigo que o brasileiro não encontrou uma tradução e ela não encontrou porque o brasileiro ainda não tem esse sentimento de pertencimento da coisa pública os movimentos sociais que surgiram recentemente iniciaram como envolvimentos de vanguarda nesse sentido e aqui eu tiro né eu eu faço aqui as minhas homenagens ao vem pra rua patriotas né ao Brasil livre e tantos outros movimentos verdadeiros movimentos populares é por isso que eu falei aqui porque aqui Mourão nós encontramos aqui uma lista do ministério público escandalosa mas assim escandalosa nós estamos aqui numa audiência pública pra tratar de duplicidade nós temos aqui professor Mourão inativos do ministério público perceber os salários da ordem de 182 mil reais 180 alguma coisa tem que ser feita o Brasil professor Mourão tem hoje uma elite do serviço público que precisa ser passada limpo no pós-construção de 88 muitas carreiras muitas carreiras criaram muitos ferrugens ao longo do tempo penduricados de todas as naturezas de todas as ordens essa é uma realidade que se criou e difícil de ser enfrentada porque corporativismos extremamente fortes e com poder não ou pior com poder não mexe comigo porque se mexer eu faço isso ou faço aquilo essa é a realidade por isso que esse sentimento do brasileiro tem cada vez mais ser aflorado por isso que esse sentimento de pertencimento com a coisa pública tem que ser ampliado tem que ser cultuado tem que ser cultivado pelas futuras gerações para que realmente olha o deputado tem que ganhar bem tem que ganhar bem o juiz o promotor o conselheiro do tribunal de contas o desembargador para fazer o que para que ele desenvolva o seu trabalho bem feito precisa fazer isso precisa precisa receber bem mas nós não podemos criar privilégios nessas carreiras os privilégios esse tanto de penduricalho que foi criado tem que ser retirado então por que nós estamos falando isso nós estamos na audiência pública aqui para tratar da duplicidade triplicidade até um caso aqui esporádico de uma médica que foi denunciada com 10 cargos no estado então nós não podemos achar que uma médica no estado está ganhando um valor exorbitante mas do outro lado vem um contra-cheque de 182 mil e fica calado e olha o que eu tenho provocado os demais colegas deputados nesse sentido mas não é fácil vocês estão achando que é fácil achar o número de deputados passinais requerimento aqui não é não muitos correm de um tipo de requerimento desse vocês acham um requerimento muito espinhoso ah não vou mexer não porque depois né não sei o que acontece depois lá comigo então é preciso que vocês entendam por que que é tão difícil por que que vocês ah por que que um deputado não toma essa providência a gente toma e muitas vezes para lá na mesa muitas vezes para na mesa ele não consegue sair da mesa estão pedindo esclarecimento e eu vou acompanhar a tramitação do requerimento para saber se ele vai sair pois não por isso eu acho importante os movimentos se unirem unirem nesse momento e acompanhar esse requerimento que vai ser feito pelo deputado que embora a gente saiba que tem vários deputados aí até o pescoço cheio de problema nós temos deputados sérios na casa então vamos acompanhar isso e dar publicidade devida na rede social para que o responsável para que o ministério público venha da explicação que precisa ser dada a respeito desses altos salários aí não adianta a gente cobrar dos professores cobrar inclusive da médica como o deputado citou aqui agora se a gente não fizer nada em relação ao ministério público e não é de hoje que o movimento Brasil Livre vem batendo essa tecla dessa mordomia do ministério público e do judiciário então nós precisamos fazer de fato alguma coisa e acompanhar deputado então nós pedimos ao seu gabinete para estar mantendo informado a gente para a gente dar publicidade desse material que vai ser produzido obrigado a presença passa a palavra ao deputado João Leite rapidamente eu queria voltar aqui na presença dos nossos representantes do tribunal de contas do estado de Minas Gerais doutor Henrique nós acompanhamos pela imprensa que a lista do tribunal de contas do estado a análise feita pelos técnicos do tribunal de contas do estado estaria 99% equivocada errada pelo relato que vossa excelência fez que o senhor fez a essa comissão na verdade as explicações solicitadas ao poder executivo elas não foram nem dadas ainda ao tribunal de contas eu queria que o senhor confirmasse isso porque essa é uma prática desse governo ele tenta desqualificar qualquer informação que de alguma forma venha a trazer algum problema para eles então eles desqualificam todo mundo para de alguma forma ficar bem mas pelo relato que o senhor fez aquilo que eles estão ponderando eles nem explicaram ainda ao tribunal de contas os senhores estão esperando as informações para fazer o cotejamento de dados o encontro de dados é isso mesmo queria que o senhor falasse novamente para ficar bem dito para todos que os dados do poder executivo não chegaram ao tribunal de contas ainda para fazer esse encontro nesse momento como eu relatei a equipe do tribunal já fez um encontro com a comissão designada pelo governador e nós já traçamos um plano de ação para que os dados sejam depurados é um é uma fase natural como eu disse do trabalho com malha eletrônica você gera o resultado a partir das informações que constam no seu banco de dados e a partir disso você submete os achados para o gestor para o responsável pelo envio das informações para que eles façam a depuração e auxiliam o órgão de controle nessa depuração ainda faltam algumas informações que precisam de ser encaminhadas pelo estado e algumas que precisam de ser corrigidas mas desde o lançamento do cadastro o estado acelerou o envio dessas informações então a gente acredita que até o dia 31 de maio muito próximo disso a gente tenha essas informações já mais concretas mais corretas de fato refletindo a realidade a partir da limpeza que a gente só consegue fazer com o auxílio do estado mesmo quer dizer as informações não foram completas as informações dadas pelo estado pelo poder executivo o tribunal de contas faltavam informações importantes que agora o tribunal de contas espera que elas venham mas eu queria fortalecer essa prática permanente Mércio Mourão desse governo quer desqualificar qualquer informação e efetivamente nós vamos ter essas informações consolidadas e eu estou bem lembrado aqui do prazo que é final de maio que é o que está sendo pensado para termos essas informações mas lamentar não é mais um ataque a uma instituição como o tribunal de contas do estado de Minas Gerais e os seus técnicos desqualificando a informação quem está desqualificado é esse governo que não passou as informações corretas para o tribunal de contas do estado de Minas Gerais muito obrigado doutor Henrique obrigado deputado João Leite com a palavra o deputado Bonifácio Mourão rapidinho eu sei que os trabalhos já estão chegando ao final quero me justificar pelo atraso aqui porque eu estava em uma entrevista na TV Assembleia e eu vou ocupar o microfone porque eu ouvi uma observação do Leonardo Vitor de Oliveira coordenador de comunicação do MBL e Leonardo só dessa audiência pública aqui você que é da área você está vendo tem vários representantes e representantes ilustres da imprensa aqui presentes então eles estão presenciando e participando dessas divulgações aqui feitas quando se vê aqui uma listagem com representantes do Ministério Público ganhando aí 186 mil reais mensais a imprensa já está com certeza tomando conhecimento deste verdadeiro escândalo de vencimentos principalmente em se tratando de inativos eu quero através também deste microfone agradecer ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas por esse trabalho de primeira grandeza para Minas Gerais fez o levantamento que precisasse ser feito e presta sem dúvida um grande serviço ao Estado de Minas Gerais porque esse dinheiro sai dos bolsos ou sai do bolso do povo de Minas Gerais está indo de uma forma inconstitucional totalmente inconstitucional porque ultrapassa totalmente o teto e ao mesmo tempo contrariando toda a legislação e toda a moralidade e toda a razoabilidade prevista constitucionalmente como chamou a atenção aqui nosso presidente deputado Sargento Rodrigues nós estamos prontos para participarmos de toda a forma que for necessária nós que fazemos oposição a esse governo que aí está e achamos que é absolutamente necessário porque enquanto o representante do Ministério Público ganha uma fortuna desta mensal e outros também ganham aqui nós estamos vendo uma das listagens outros segmentos também ganham além de toda permissão legal nós estamos vendo ao mesmo tempo funcionários ganhando salário mínimo até menos do salário mínimo isso é uma disparidade total foge também ao tratamento constitucional que todos têm direitos iguais perante a lei é evidente que é de acordo com a sua classificação profissional e assim por diante mas não pode nunca ultrapassar o regramento constitucional a respeito e é o que está infelizmente acontecendo de uma forma totalmente abusiva então volto a repetir o trabalho feito pelo Tribunal de Contas através dos seus representantes do Ministério Público é um trabalho digno de louvor precisa ser divulgado o governo do estado lamentavelmente contestou os dados levantados pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas então aí mesmo há uma razão maior para se divulgar não só o trabalho do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas como também a documentação que eles têm para apresentar porque senão a imprensa fica confusa eles apresentam um trabalho como este eu estou absolutamente convencido da responsabilidade profissional do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não fariam isso de uma forma aventureira nem querendo aparecer nem procurando holofote de forma nenhuma fizeram cumprindo o seu dever constitucional e profissional e vem o governo e desmente e fala que não é verdade que não tem então compete agora o governo que está desmentindo também mostrar a sua documentação mostrar que não é verdade mostrar que não tem membro do Ministério Público recebendo isso aí e aí estão citados todos os nomes das pessoas cada um com seus vencimentos eu estive conferindo aqui ligeiramente só na primeira folha que tem 51 nomes todos os 51 ganham acima de 86 mil começa por 86 vai subindo até chegar a 186 então eu acho que esse trabalho feito aqui presidente deputado sargento Rodrigues é muito importante e não vai parar com certeza por aqui nós vamos continuar esse trabalho para apurar para punir para coibir e para levar essas pessoas que estão recebendo esses salários indevidos a devolver aos cofres públicos por força da Constituição Federal e por toda a legislação pertinente e isto é que deve ser o nosso objetivo maior obrigado professor Mourão o presidente se informa aos convidados que aqui foi relatado aquele primeiro requerimento já foi aprovado aquilo pedindo os esclarecimentos ao Ministério Público foi aprovado aquele requerimento já está aprovado ele vai agora passar pela mesa da Assembleia mas já está aprovado outro requerimento aqui que seja encaminhado à Comissão de Administração Pública pelo presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais após a conclusão dos trabalhos por esse tribunal o relatório final contendo a conclusão bem como todas as informações sobre o levantamento apresentado que apontou mais de 100 mil servidores do Estado que supostamente estariam acumulando ilegalmente cargos públicos no Estado em observância ao disposto do artigo 70 da Constituição da República e do artigo 73 da Constituição do Estado da Constituição do Estado e ao artigo 73 também na Constituição da Constituição do Estado da Constituição do Estado da Constituição do Estado de Administração Pública e também como a Comissão de Segurança Pública e continue acompanhando aí essa tramitação do impeachment que é fundamental os crimes cometidos por Fernando Pimentel do PT não há como ser contestados uma dívida de quase seis bilhões de reais aos municípios o não repasse de Dodespon à Assembleia e ao Judiciário foram questões pequenas em relação ao não pagamento do salário em dia do servidor ao não cumprimento do dispositivo do artigo 37 que é a reposição da inflação e é essas distorções gente que a gente tem que acabar enquanto um recebe 182 mil o outro está recebendo a primeira parcela no dia 18 essas distorções que nós temos que acabar é isso Silas que nós temos que bater e mobilizar a nossa sociedade agora eu vou ser muito sinceros aos senhores aqui presentes os poderes por si só não vão fazer isso os poderes por si só não vão fazer isso é preciso que haja pressão popular é preciso que essa casa seja invadida sitiada pela população porque imagine eu falo o seguinte morão se é um de nós que recebe um contra-cheque de 182 mil amanhã a gente está crucificado na cruz porque que um membro do MP pode receber porque que ninguém toma providência porque que todo mundo vai ficar calado os servidores do executivo estão no quarto ano do governo de Fernando Pimentel sem a reposição da inflação em quatro anos estabelecendo em torno de 25% um quarto do salário corroído pela inflação quase três anos de parcelamento e aí me vê um governador e paga a primeira parcela no dia 18 referente ao mês de abril quando a gente olha a sua gestão só de gasto com jato com fretamento de jato com a empresa líder táxi aéreo ele gastou três milhões e meio em três anos enquanto falta dinheiro para botar gasolina na viatura lá no interior do estado isso a gente tem que ter isso muito claramente um pneu de uma viatura que o policial muitas vezes sai com uma viatura com um pneu careca para fiscalizar o particular e impor multa ao particular pneu careca sem lanterna munições de coletes vencidos sem efetivo faltando merenda escolar em escola de tempo integral faltando dinheiro para comprar materiais essenciais para os hospitais filantrópicos do estado e ele torrando três milhões e meio com fretamento de jato seis secretarias milhares de cargos comissionados para companheirada isso tem que acabar gente nós não podemos ter governo irresponsáveis moleques que torram o dinheiro público um cidadão que pegou o helicóptero e andou em linha reta até a toca da raposa e pousou 13,2 km de helicóptero um cidadão que saiu do palácio da Mangabeiras em pleno réveillon para buscar o filho dele depois de uma ressaca lá no condomínio em Escarpas do Lago na cidade de Capitólio gastou quase 40 mil reais com deslocamento do helicóptero de quem? seu seu dele de toda a população é esse sentimento que a gente tem que despertar a gasolina o piloto o helicóptero pago com o dinheiro do contribuinte o Estado o Estado não tem uma pessoa que responde não o Estado somos nós e esse moço continua posando de bom moço propagandas aqui o o nosso Leonardo disse aqui propagandas publicidade paga Leonardo esse ano 2015 foi 97 milhões 2016 100 milhões 2017 100 milhões esse ano diminuiu 85 milhões 85 milhões de publicidade não que é mentira eu sei eu só estou levando ao conhecimento os números do orçamento aprovado aqui pela base de governo 85 milhões de dinheiro para publicidade mas está faltando gasolina pneu está faltando merenda nas escolas material escolar é esse tipo de sentimento que a gente quer que a população despede então mais uma vez parabéns aqui aos movimentos sociais obrigado aqui aos nossos dignos representantes aqui do tribunal de contas do Estado esperamos que a conclusão dos trabalhos se realize o mais rápido possível para que o Estado possa corrigir suas falhas abrir sindicantes procedimentos internos punir quem tem que ser punido respeitando o devido processo legal e economizar e pagar em dia pelo menos servidores porque a pior coisa que existe para o cidadão que recebe o serviço professor Mourão quando o servidor tem satisfeito quando ele vê a conta de água dele vencer no dia 10 a conta de luz no dia 12 a prestação da escola do filho do carro e o salário dele sendo paga em três parcelas ele fala vou entrar no júri do cheque especial do cartão de crédito e vai vir aquela bola de neve o cidadão seja ele professor médico enfermeiro policial bombeiro ele não vai prestar um serviço a contento para você que está lá aguardando e que paga caro paga um Estado pesado uma máquina pública inchada ele não vai prestar adequadamente o serviço é isso que o cidadão tem que compreender e é isso nem a escala mais nem a previsão tem mais e isso acaba por trazer uma enorme instabilidade uma instabilidade emocional psicológica nos servidores e a qualidade do serviço que chega até vocês não é aquela que é paga com uma carga tributária altíssima no país cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião extraordinária dia 24 às 10 horas da manhã determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a presidência a presidência retifica aqui a leitura final do encerramento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.